Será dia 10 de junho, uma sexta-feira. Serão 8 quilômetros percorridos com 36 pessoas se revezando na condução da tocha. Atletas, ex-atletas e representantes da cultura local. Piripiri é uma das cidades do Piauí selecionadas para receber a tocha olímpica. Nesta praça acontecerão atrações culturais, como Wagner Ribeiro e Valor de Pi, o morista Amauri Jucá, além de atrações apresentadas por alunos da rede municipal de ensino. Para o sucesso do evento, a Prefeitura de Piripiri montou uma comissão que fica à frente da organização, juntamente com outra comissão do Estado. A gente comunicou, fez uma reunião com todas essas secretarias, esses espaços na realidade. A gente dividiu esses espaços, cada espaço tem o seu coordenador, onde esses coordenadores mobilizaram seus espaços e organizaram essas atividades em cada um desses espaços. Há uma semana do evento, uma prévia da passagem será realizada, com concentração na Praça da Bandeira, caminhada e finalização com algumas atividades. Essa prévia a gente vai dar início às 3 horas da tarde do dia 3, com a caminhada ali na Praça da Bandeira, onde vai ser convidado não só as escolas, mas todos os cidadãos de Piripiri a irem de roupas de atividade física, onde a gente vai fazer essa caminhada até em frente à BB de Piripiri, à Avenida Raimundo Holanda, vai ser fechada as duas vias e lá vai ter vários espaços com várias atividades esportivas.